Muda roupa Cara, minha sombra ali, será que a galera não vê? Ai, qual que é a ideia da Itália? Eu não sei, véi Deixa eu ver se o Peach tá aqui no hospital, ver se ela vai falar alguma coisa pro Peach Acho que ela nem chegou no hospital aqui ainda A gente vai vindo buscar ela Tá, eu vou salvar seu número aqui, depois eu mando uma mensagem Tá, jóia, vai explodir tudo Tá bom, vem prazer te encontrar, viu? De novo Prazer é meu Boa, Angelo, bom trabalho Bom passeio Esse Peach é safado Só pegando o número de mulher Essa trocação aqui, mano, tá porra A gente tá favela Quase Qual a coisa, bate o rádio Vou mandar o Peach cala a boca, ó Nem eu sei Ih, fazer uma rouba junto com o Anderson Fazer o que uma rouba? Oi, oi, oi Cala a boca, o Peach Ei, Peach Será que ele ouviu, xa? Manda logo aí que eu vou te buscar Vou dar DV no carro do Peach, troca Tô Vou ficar dando DV no carro do Peach, troca Vamos estressar o Peach Não sei nem tá que eu vou guardar Tô Ó o bichão Tio 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 Acredito Cês tão me zoando Eu já tirei o carro 3 gente, guarda pô Não fui eu não, Pitch Não fui eu não, pode tirar aí Menina, tá de zoeira comigo? Menina, ó Pitch, para, eu tô Vai, eu tiro o carro, quem te guarda? Nesse cara aí Tô tendo que buscar comida, cara Oxe, vou olhar a live do bem, cara Como assim, piada? Eu ouvi, só fiquei louco Vou olhar a live do bem Quê? Olha o Pitch, que lindo o carro Ó, vai chegar mais gente, ó A gente vai puxar de novo, eu vou guardar Tô de zoeira, né Pitch Tô de zoeira, né Pitch Tô de zoeira, né Pitch Vocês veem como é a diferença do homem pra mulher, ó A mulher, ele trata direitinho O homem, ele não trata direito, ó Oh, oh, oh Seu corpo Se eu for... Viando Nossa, pior que agora não vai chegar ninguém Pra eu poder guardar o carro dele, velho E se eu guardar enquanto ele vai estar em movimento? Vai chegar alguém na garagem Putz, como é que eu vou guardar o carro dele agora? E te chamando os outros de corno, tropa 2917 é o ID dela Caralho, eu acho que bugou Ah, não, bugou não Suave Deixa eu ver Ela aqui, tropa Ah, ele tá... Ele tá indo na Itália, será? Deixa eu ver onde ele tá indo Tá saindo aqui do hospital, ó Mano, eu vou fazer um desce e quebra no carro do pit, mano Será que ele vai ficar tilt? Vamos ver aqui O que a Itália tá fazendo, chat A Itália acho que tem que encontrar o pit, mano Vamos ver Olha o react, já, olha Olha o pit ali, ó Sabe o que? Eu vou guardar o carro do pit quando ele for comprar comida Ah, tem garagem Pit é espertinho, né, chat? A mira não aparece Guardou, vai comprar comida Vamos ver o que a Itália vai fazer Chegou no pistão Vamos ver, ó Vai procurar o pit, será? Entrou na U Olha aí, boa da Pert Giovana tá ali Pitzinho tá comprando comidinha Acho que por hoje é Ilson, né, chat? Deixa eu ver aqui Nossa, mas aí é foda Você fez tudo o que eu falei De voz doce Oxê Ué, filho elogiando a mãe de voz doce? Ué, que, que, ué Ué, que tipo de filha é esse? Ué, pode isso? Eita, Pert Pai, cadê o... Pode isso? Não sei não, é que o pai é aquele vagabundo Não é vagabundo não Ela tá procurando o pit, chat E o que você acha que eu devo fazer? Porque, tipo... Sei lá, sabe? Eu acho que valia uma conversa, não valia? Então Valia, né, mas... Valia As pessoas vão dormir cedo Na sociedade de desligir Ah, pelo amor de Deus Sou a maior migué da minha vida Ele acha que... Não conhecem, né? Ah, então ele é miguezeiro, é? Mas só pelo migué já dá pra ver que... Mas foi estranho esse sequestro, né, velho? Do nada veio a pergunta dele Ele tá voltado pra você Será que tem medo dele? Dedo dele, né? Não, não, será que tem medo dele? Não, não tem medo Vagabundo Quer dizer, eu não sei, né? Ele pode ter mudado? Mete a cara, mete a cara, mete a cara Mete a cara Como é que ele te falou isso pra ti? Não, eu tô falando Se tem medo dele, ele deveria meter a cara, né? Ah, duvida Ah, então pode chamar ele de covarde Não É o peitinho? Ele não vai falar, né? Ele não vai o quê? Mas aquele cara é amigo dele mesmo? Que coisa lá do Instagram? Nossa, viado Acabei de ver Oh, que perigoso, meu Deus Ah, então esse menino meteu logo também, né? Nossa senhora Aí fez bem Nossa senhora Tipo Aí eu liguei pra ele Fiquei com uma cara Já para, né? Porque eu liguei E o cara tava metendo o ovo Não, passar na frente não Porque eu já falei que eu ia de QTA, né? Ô, velho Cadê o pit, velho? Eu acho que isso não vai Não dá em nada, você lia Porque ele já falou Tipo, ah Não vou dormir Vai dormir Tá bom, né? Tá bom, né? Então é isso Eu acho que ele meteu o Miguel Então é isso, né? Ou não, né? Ou não, amiga É, eu não É, eu vou pra igreja Todo domingo Glória a Deus Glória a Deus Vou pra igreja Todo domingo Meu Deus Me abençoa Eu tô ouvindo O carro do pit chegando É ele O homem A máquina Que nós precisávamos Pra esse final de RP Ah, linda Vou até adiantar E guardar o carro dele Pronto, vai Vai logo, vai logo Vai logo, miserável Vai logo, doença Vai, 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 vai Vai, vai, vai Passou, passou, passou Cadê? O pai é seu pai? Teu pai ali, mulher da pele Eu pedi sua pensão Entrou, pedi sua pensão Teu pai, teu pai Entrou, entrou, entrou Papai Papai, ó, papai Papai, papai Oi, pai Oi Oi Como você está, minha linda? Ah, pit safadinho Mulher linda, né Seu vai safado Na verdade eu não estou muito bem não Pai, eu fui sequestrada Ué Me sequestraram e ficaram fazendo um monte de perguntas do BK lá E agora eu estou traumatizado Quer me dar o dinheiro para eu pagar a terapia, não? Brincadeira É brinx É brinx É brinx O BK é que veio aqui me perturbar Que eu disse que eu sabia seu telefone Eu não tinha Eu não tenho É verdade Não tem, né? Você tem que me passar o telefone Ele pedia meu telefone para você? Oh, mentiroso Aí, mentiroso 682 Que estranho Aí, mentiroso Aí, meteu o louco Oi? 682 Aí, meteu o louco Pitzinho O pitzinho está estragando com o esquema Tá É... Deixa eu mandar mensagem Manda mensagem lá Não, me sequestraram Aí falaram um monte de coisa dele Tipo, perguntaram várias coisas dele para mim E aí, um amigo dele Eu acho que é amigo Ficou pedindo para eu chamar ele no celular Passou o número dele e tal Só que quando eu liguei para ele Ele, tipo, meio que Parecia que não estava sabendo nada É, a camisa dela é perigosa, Vite Eu estou tentando me esquivar Mas parece que o negócio pega todos os ângulos Ele falou que eu dormi, esse aqui aí Tipo, meteu o louco para mim, tá não? Ai, eu acho que estão só me zoando mesmo Peito grande da pele Pronto Se ele pedir, eu posso passar? Ou não? Mas ele já tem meu número, pai Ele falou que não tinha Ele veio aqui até me ameaçar Eu chamei ele hoje Eu mandei mensagem para ele Até liguei para ele Ô, Pete, consegue me ajudar? Oi? Consegue me ajudar? Olha, olha, olha como é que ela fura a fila Olha, 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 olha Pode ajudar ele aí que eu tenho que tirar um monte de comida daqui do bolso Olha, mentiroso Só para ficar falando com a entalha, né? Seu Pete mentiroso Petezinho mentiroso da Beth Não vai não, vai ficar aqui com isso Não, não vai, amiga Agora vamos randolar Randolar Ai, mas randolar, vou fazer o quê? Olha aí Não, mas olha a minha de perfil Cadê esse filho aqui que está com uns papos esquisitos com a mãe dele, Vian? Que tipo de filho é esse, chat? Danone tem um airbrisa muito louco, né, Itaya? É maluca Olha, vamos procurar um serviço do Capes para ele Bora Bora, vai, filhinho Segura na mão da sua tia, entendeu? Vai daí Esse filhinho, ele é safadinho, eu já estou percebendo Caramba, eu não estou muito grande desse tamanho, não Está entregando ou pilando? Vamos para o Capes, tia Ai, que negócio perigoso Olha, olha Estou dando em cima da tia e da mãe Viado, esse cara é um safado, viado Que isso? Discípulo do Pete, aí Tá Tá usado de você, viu? Oi? Pode tirar usado Eu acho assim, que se, ó Tinha que ter tido uma conversa, tá ligado? Tinha que ter tido uma conversa Nossa Que carro do cara chegou desmontando Caiu as duas fotos, o Capu e o Laranje E contrata a Demonic Ah, esse pessoal do Laranje Não faz a gente aqui, que eles estavam atentando a gente Ah, que estava dando Tem, estava enchendo o saco É, é chato, acho que aqui deu, hein? Ei, tá o que? Tem que comprar um carrinho, né? Para a gente não ficar perto É, comprar um carrinho Olha o Pete aqui O que o Pete está falando? Dá a música feia do cara aí Aperidou, meu O Pete, 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 o Pete Pitch Ele tá focado na missão de guardar as comidas Pitch, me ajuda Me ajuda Falou o que? Lá embaixo Pitch Tem comida no baú agora Me ajuda Oh, voltou Oh, meu Deus, mano, essa porra aqui, mano Pitch Pc, Pitch Opa, pois não Suave, meu parceiro Suave, que manda Aí sim, só no trampo, só no trampo Tá trampando, de boa Aí sim, caralho Tá da hora, essa vida aí, tá da hora Caralho, a copia do barbo, o fãzinho é foda Vai se fodeu, seu filho da puta E ela E ela Quem é você, quem é você, o seu lixo Quem é você, o seu ruim Você é ruim Você é ruim Você é ruim, você é ruim Leonardo mandou cinco reais BK aparece com a roupa que sequestrou ela só pra ver Olha o que ela fala Não, mas eu vou ficar, eu vou ficar correndo Não, mas eu vou ficar correndo, correndo Pitch Fala comigo O pai Oi Você é bem que podia me dar um carro de presente, né Não tem nem pra mim Você viu o carrinho que eu tenho Nossa, pai, você era mó rico Agora você tá pobre Agora eu tô pobre Ah não, eu vou ter que trabalhar, é sério? Ah mano, isso aqui tá que faz pra ganhar comigo Vou ter que virar mecânica Nossa, vai ser bom, hein Aí eu não resisto É bom, hein Será que me dá um prêmio? Aí quando eu precisar de consertar meus carros, eu vou lá Vai lá, né Pitch Você tá na mecânica, pai Você tá na hospital, né Que eu dono da mecânica, eu não vou com a cara dele Mas você briga com todo mundo, né Pitch Você briga com todo mundo também, né Não, eu não briguei com ninguém Mulher, ele é tranquilo Por que ele brigou com você? É, ele disse que eu tava fazendo caixa dois Eu nunca fiz isso Hum, você tava não Você tinha quantos apartamentos? Doze Mas tudo comprado Mas eu tinha Eu fazia Eu fazia Eu não fazia caixa dois Eu lavava dinheiro Doze apartamentos Ô, homem bom Doze apartamentos Tinha dois empregos Tinha dois empregos Pega o Július Rapaz Doze apartamentos Já tinha apenas Lava dinheiro, hein Ali, ó Abre ali pro pessoal Ali, ó Ó, o Pitch Vai beba, ó Tá vendo que ele vai resmungando Quando é pra homem Ele vai resmungando Pitch Ai, obrigado Nada Oi, não tô com... Pitch Me ajuda Tem que ser maluco Onde que tá esse cara? Não tem ninguém Pode vir Eu tô aqui embaixo Pitch Me ajuda Me ajuda Pitch Se interessou pelo assunto Tem chat Lá de baixo O Pitch Tá até procurando Ui, corri Corri do Pitch Cadê a entalha? Troca a entalha Tá por aqui Nossa, demais Eu gostei Agora todo mundo dormindo Por que, cara? Ai, meu Deus Essa luz Aviado Natural É, de perto Natural desse jeito É Como assim, véi? Que menina Põe tudo sincone Pior que seu rosto Seu rosto tá meio Quadrado mesmo A mãe é crachor? Você é louco Natural com um negócio Desse Com uma jabulane Dessa No meio dos peitos Tá maluco Pitch Não vai Me ajuda 40ml Ali é 500 Pitch Pitch Me ajuda Me ajuda Você vai me ajudar Pitch Me ajuda Pitch Como que eu vou te ajudar Se eu não tô enxergando Você fecha Com o lado de baixo Pitch Que? Você fecha Com o lado de baixo Não respondeu Taca molotov Na HP GG Chat Tá bom, mano 5 horas e meia Aí Rolimplas hoje Curtir o Rolimplas Leonardo mandou 5 reais Mas não fala Ele só aparece Pro Pitch Curtiram o Rolimplinha de hoje? Maneirinho? Da hora, da hora Amanhã